Música Neste capítulo, são dadas instruções a Moisés sobre o altar do incenso, sobre o dinheiro do resgate do povo, sobre a pia de bronze e sobre o óleo da unção e do incenso. O altar do incenso era feito de madeira coberta de ouro e estava no lugar santo. Era de aproximadamente 46 centímetros quadrados por 96 centímetros de altura. Também era conhecido como altar de ouro. Incenso foi queimado neste altar de manhã e à noite, ilustrando a obra intercessora de Cristo em nosso favor, em seu favor e em meu favor. Deus ordenou que todo homem israelita de 20 anos para cima pagasse metade de um shekel como resgate de sua pessoa. Este preço, o mesmo para os ricos e para os pobres, era pago quando os censos eram feitos para financiar o serviço do tabernáculo. A fonte de bronze estava localizada entre a entrada do tabernáculo de reunião e o altar. Era um lugar onde os sacerdotes podiam lavar as mãos e também podiam lavar os pés. O óleo da santa unção foi usado para ungir o tabernáculo, para ungir seus móveis e também os próprios sacerdotes. Não deveria ser usado para qualquer outra finalidade. Nas escrituras, o óleo é frequentemente uma figura do Espírito Santo. A unção dos sacerdotes mostrou as necessidades de provisão do Espírito Santo para todo o serviço divino que era realizado no tabernáculo construído por Moisés. O incenso era um perfume feito de várias especiarias, que era queimado no altar de ouro do incenso pela manhã e à tarde. Este óleo não poderia ser imitado e não poderia ser usado em nenhum outro lugar. Existem vários ensinamentos neste capítulo, mas talvez o mais importante seja o seguinte. Somente aqueles que têm mãos limpas e um coração puro podem estar no santuário de Deus. Que pela graça do Pai, a sua vida e a minha vida sejam purificadas, para que sejamos dignos, para que Deus nos receba na adoração que lhe prestamos todos os dias. Que por sua graça você hoje tenha um dia abençoado pelo Pai Celestial.